Ex-arava é suguri, ex-arará de planta gi, ex-uciri de coral, sururu na casca é capote no nordeste. Tem Santo Antônio, São Benito e Quito, tem matrimônio de corpo invicto, quatro pimentas, um prato feito, um tapa na venta pra quem não comer direito. Ei rapariga, não se tortura, dor de barriga, cidreira cura, é na casinha que se faz, aquela mocinha tá ficando um rapaz. Em São Paulo é bom, mas como lá eu não digo Vou pegar o ônibus, vou rever meu umbigo Em São Paulo é bom, mas como lá eu não digo Vou pegar o ônibus, vou rever meu umbigo Ex-arava é suguri, ex-arará de planta gi, ex-uciri de coral, sururu na casca é capote no nordeste. Tem Santo Antônio, São Benito e Quito, tem matrimônio de corpo invicto, quatro pimentas, um prato feito, Um tapa na venta pra quem não comer direito. Ei rapariga, não se tortura, dor de barriga, cidreira cura, é na casinha que se faz, aquela mocinha tá ficando um rapaz. Em São Paulo é bom, mas como lá eu não digo Vou pegar o ônibus, vou rever meu umbigo Em São Paulo é bom, mas como lá eu não digo Vou pegar o ônibus, vou rever meu umbigo Em São Paulo é bom, mas como lá eu não digo Vou pegar o ônibus, vou rever meu umbigo Em São Paulo é bom, mas como lá eu não digo Em São Paulo é bom, mas como lá eu não digo Em São Paulo é bom, mas como lá eu não digo